É, tá sabendo não? Vou contar novidade hein, caralho! Hoje vai dar merda, hoje, hoje vai dar merda, hoje vai dar merda, hoje, hoje vai dar merda, atropado aqui de proc, vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar na caralho, um DJ do ação de proc, vai tacar na taxa, é tacar, é fiel é o caralho, um bagulho é pote sujo, fiel é o caralho, um bagulho é pote sujo, fiel é o caralho, um bagulho é pote sujo. Qualquer posição que cê bota ela fica de 4 Ficadinho, 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 ficadinho Ficadinho, ficadinho, ficadinho Vai te passar, fico É, tá sabendo não? Vou contar novidade hein, caralho Hoje vai dar merda, hoje, hoje vai dar merda Hoje vai dar merda, hoje, hoje vai dar merda Há tropados assim de proque, vai tacar, vai tacar na caixa Um didinho assim de proque, vai tacar na caixa É fiel é o caralho, o bagulho é bote sujo É filéu, o caralho, o bagulho é doente sujo É filéu, o caralho, o bagulho é doente sujo Qualquer posição que cê bota, ela fica, fica de quatro Fica de um, fica de um, fica de um, fica de um, fica de um Fica de um, fica de um, fica de um Fica de um, fica de um Fica de um, 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 fica de